Me criei aqui na Pedreira, na Vileta, entre Antônio Verdosa e Pedro Miranda, até os 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, minha tia se mudou para Igarapé-Miri. Mais do que uma boa história é um bom contador de história, porque a história até pode ser ruim. Se o contador é bom, não tem erro, sabe? É história de piada. 99% das piadas não tem graça, a não ser que seja um bom contador. E aí o documentário musical, ou seja, o cinema é isso. As histórias, histórias, grandes histórias, tá cheia. Ou o cara conta bem essa piada, ou ninguém ri. Eu moro em Belém, tá? O meu CEP é de Belém, o CEP do Arthur há dois anos é de São Paulo. Ele tem que dar uma entrevista, ele tem que acompanhar uma masterização, ou ele tem que pegar um cheque, ou ele tem que ir lá, ele tá em São Paulo. Eu tô em Belém, precisa fechar um show pra você fazer qualquer coisa, eu tô em Belém e vou fazer. O processo de criação do Estrobo sempre foi uma coisa meio... Tem uma ideia aqui, vê o que tu faz em cima. O documentário, ele é um gênero meio complexo, porque ele não tem uma fórmula muito exata de como se faz. Existem métodos, cada pessoa tem o seu método. Mas pelo menos na minha concepção, eu consigo entender o documentário como um filme. No fundo, o documentário é, sim, uma peça de cinema, porque ele busca contar uma história, seduzir o público, emocionar o público. Eu acho que trabalhar com documentário musical te exige uma técnica que não é geralmente a que você tá usando sempre. Por exemplo, tudo bem que é audiovisual, que você também trabalha com som, mas você não tem a expertise de um músico, né? Que é essa pessoa que tá vivendo sempre com esse universo, né? Então, eu sempre acredito que, apesar do documentário ser uma coisa que a gente constrói na prática, e às vezes até mesmo na montagem, ele precisa ter a mesma disciplina do filme de ficção. Então, essas coisas que eu faço, eu penso muito dessa forma. Do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui um roteiro de ficção, que ele tem as regras de um roteiro de ficção, que às vezes pode até ser quebrado, mas eu acho que sem essa prática e sem esse conhecimento do que é um roteiro, pra que é que ele serve, a função de determinada cena, fica muito difícil chegar no material de qualidade. Às vezes isso acontece, é possível que sim, mas é preciso também que quem faça saiba muito bem o que tá fazendo, o resultado que precisa, o resultado que quer ser obtido. E os festivais de audiovisual têm sido uma janela importante para os realizadores e para o público, que pode conferir na telona o resultado do trabalho desses contadores de histórias. O Inédit tem como objetivo fomentar a indústria do documentário musical, e isso inclui a indústria cinematográfica e também a musical. Sendo assim, o Inédit, na hora de colocar a sua programação em cada cidade, a gente procura muito valorizar a experiência do espectador. Porque não é a mesma coisa você vir pro cinema, ver o filme e voltar pra casa. Mas quando você traz um diretor pra sala, ou você traz um músico pra sala, e você dá a oportunidade da pergunta, do debate, de que outras pessoas também perguntem coisas que de repente você não tinha pensado, tudo isso é muito enriquecedor. Então, isso é muito mais importante em si do que o filme propriamente dito. Aqui, a música deixa de ser apenas trilha sonora e vira fio condutor na hora de contar histórias. O que eu sempre digo é que o Inédit, o festival de documentários musicais, a gente vê o mundo através da música. Vê a questão do narcotráfico, vê a questão da imigração, seja ela legal ou não, do racismo, feminismo, LGBT, pra poder fazer um reflexo do mundo que vivemos, olhado isso sempre através da música. Então, a gente colocou a mão na massa mesmo, falou assim, não, vamos fazer esse filme. O Sergueiro não pode morrer sem ter essa homenagem, sem ver um filme sobre a vida dele. E aí começou a imersão profunda nesse universo psicodélico e fantástico da vida do Sergueiro. O diretor tem essa possibilidade mágica de contar a história como ele quer, só que nós contamos a verdade do personagem. É tudo verdadeiro. Sergueiro foi o primeiro homem a dar um beijo na boca de outro homem em praça pública. Ninguém sabe disso. Foi nos anos 50, quando o Rio de Janeiro era a capital da República Federal, na Cinelândia. Esses personagens que nós temos aí no cotidiano da história, eles são muito significativos e a seara perfeita pra que as futuras gerações possam conhecer quem foram, o que fizeram e a sua importância, é a grande tela, é o cinema. A construção do personagem é muito complexa, porque ela depende de vários fatores. Ela depende principalmente do teu objeto confiar em ti. No caso específico da Onet, o que aconteceu foi assim. Quando a gente resolveu fazer o filme, eu pensei nele muito como um musical mesmo. onde o texto chama a música e a música complementa o texto, porque uma coisa que foi quando eu entendi o que é que eu tinha que fazer nesse material da Onet, foi quando eu percebi no convívio com ela que assim, ela é o que ela canta e ela canta o que ela é. Porque meus filhos não podiam sofrer, porque era aquela coisa que a minha avó me colocou. E os meus lindos sonhos doirados, vividos tão intensamente, hoje pertence ao passar, porque foram sonhos de uma adolescente. O filme do Estrobo, na verdade, ele não é um documentário, ele é uma ficção. Ele é uma ficção sobre o processo criativo da banda, e sobre essa condição que é fazer qualquer tipo de arte em Belém. O processo de montagem dele foi muito diferente, porque não tem muitos filmes assim com esse formato. Então a gente estava tentando encontrar qual era a maneira que a gente ia montar isso. E aí, nesse caso, a conversa foi diretamente com a banda mesmo. Então sempre eles estavam acompanhando, eu estava sempre mandando alguma coisa. Eles falavam, olha, aqui poderia cortar de uma maneira diferente, poderia fazer uma coisa assim que parece mais com o ritmo dessa música. e aqui a gente já não quer mais uma coisa tão ritmada, porque a música já é ritmada. Então tinha todos esses detalhes, sabe? O documentário é um gênero cinematográfico que não é tão caro quanto a ficção. Não estou dizendo que seja barato, estou dizendo que ele é menos caro e mais acessível para as produtoras fazerem. Então eu acho que nessa soma toda, realmente o avanço da produção de documentários ele naturalmente vai crescendo com os anos e eu tenho certeza que ainda vai crescer um pouco mais. Eu acho que a gente não cobriu ainda nem 10% da quantidade de assuntos que a gente poderia cobrir, da quantidade de histórias musicais que essa cidade tem e que elas podem ser contadas no cinema. Então eu acho que existem muitas possibilidades de assunto, de abordagem que podem perfeitamente ser um objeto de um documentário. Quatro contas me protegem Desde menina, quatro contas me protegem Desde menina, a vermelha é mariana Salve, salve, mariana Amarela é jarina Saravá, dona jarina A branca é a cabocra, jurema Jurema, jurema A verde é a cabocra, brava E a minha cabocra Não me deixa cair, não me deixa tombar